Fala aí pessoal do Vira Lata, olha só quem eu encontrei aqui nessa festa maravilhosa, nosso ilustre prefeito, nosso vice-prefeito, que vieram prestigiar aqui esse evento do Grêmio. Prestigiar, torcer, comemorar e se Deus quiser, sair com a vitória. E a vitória esse ano, uma vitória maior que a gente quer, né? Com certeza. Acho que todo mundo aqui quer a mesma coisa pra 2017. Exatamente, né? Me diga uma coisa, essa paixão pelo Grêmio vem de berço? Vem de berço, pai, mãe, os avós, as irmãs, todo mundo torce pelo tricolor lá em casa. É isso aí, me diga uma coisa, é a primeira vez que o senhor vem no consulado ou o senhor já frequenta mais aqui? Não, já frequentei aqui, é um espetáculo aqui, é como se a gente... É uma extensão da arena do Grêmio, é aqui o consulado do Grêmio, com certeza. É um pedaço do campo da arena no solo de Dom Pedrito. Mas olha aí que coisa boa. E aí é um pedaço do campo da arena no solo de Dom Pedrito. Ficou do Grêmio! Valeu! Vamos encerrar! Vamos encerrar! É sorte! É sorte! E vai ser essa sorte que o Grêmio vai ter em 2017. É isso aí, muito obrigado, galera. Valeu, Manu. É isso aí, galera. Galera do Vira Lata, encontrei aqui o Manu Chauã, que é um dos representantes, vamos dizer assim, um dos membros da banda do Grêmio, lá de Pinheiro Machado, é isso aí, viu? Pinheiro Machado, Pinheiro Machado, é isso mesmo. É isso aí. Estamos representando, viemos fazer a festa aí, né, pro pessoal. É isso aí que eu te perguntava, e diz uma coisa, o que que tu tá achando... É a primeira vez em Dom Pedrito? Primeira vez em Dom Pedrito. E o que que tu achou da cidade, o que que tu achou da recepção, do consulado? Pô, é como a gente... Eu tava falando até pra Grisada, a nossa Grisada ali é... A gente não tem nem palavras, né, uma recepção 100%. Há quantos anos que tem a banda, a banda de vocês, a banda do... A nossa banda, no caso, já é... A gente é, vamos dizer assim, é... A gente é uma filial, vamos dizer assim, da Geraldo Grêmio, né. A gente é da Geraldo Grêmio, né, e aí surgiu esse pensamento da gente fazer esse projeto aí, né, na cidade. Mas a gente, no caso, a gente comprou os instrumentos inicialmente pra levar nas excursões, fazer pros nossos eventos. E agora, né, fomos convidados aí, a gente tá representando a Geraldo aqui na região sul, aqui, né, como a gente foi convidado do Fernando Zarte, né, queria até agradecer ele aí. E tamo tocando ficha, né. Que nada é melhor do que receber um convite especial, vir pela primeira vez em Dom Pedrito, inaugurar um consulado lindo desses, pra uma cidade pequena, e ainda começar com uma vitória importante do Grêmio no Galchão, né. 4 a 0 ali, né. 4 a 0, fora o baile. Agora, pra fechar, vamos fazer a festa aí pra esse povo lindo. Com certeza, aí a gente vai ver. Cara, eu só queria te pedir que tu mandasse um abraço pro pessoal do Canal Viralata, tá, mandasse um abraço, pedisse pro pessoal seguir acompanhando. Se vocês têm alguma página no Facebook, ou até canal, alguma coisa, se tu quiser divulgar, pode... Sim, a nossa página, né, da nossa banda aqui, que representa a zona sul, que é Pinheiro Machado, é... É só procurar lá, arroba borrachos Pinheiro Machado, né, a gente tá seguindo isso no Facebook. É só procurar lá, que a gente tá, né, tá... Representar a região sul aqui, né. Mas pra si... Claro, quando a geral não pode vir, né, a gente tá junto, né. E quando a geral vem também, a gente tá junto também, né. Com certeza. Mas quando não pode vir, a gente representa aqui do jeito que a gente pode, né. É isso aí. Xauã. Bom, eu queria, né, forte abraço aí, né. Tinha pedido, né, Matheus? Matheus tá aqui também. Forte abraço e mandando um abraço pro pessoal aí de Dom Pedrito aí. Valeu, grisado. Tamo junto. Quando precisar, tamo junto aí. É isso aí. Pessoal do Canal Viralata, conversei aqui com o Xauã, meu velho. Muito obrigado. Forte abraço. Sempre que venha Dom Pedrito. Muito bem-vindo. Forte abraço, meu amigo. Tá, um abraço. Sem palavras mesmo. Tudo de bom e que com essa banda aí que vocês têm aí, faça cada vez mais alentos ao nosso tricolor. Pode ir. É isso aí. Fechou, mano. Um abração. Tudo de bom. Forte abraço, meu amigo. Forte abraço. É isso aí, galera. Vamos, 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 vamos. É direito e esquerda, né, moça? Vamos, vamos. Não vai nem sair da foto. Não vai nem sair da foto. É isso aí, moleque. É isso aí. Pessoal do canal, eu encontrei mais um mito do Grêmio aqui. Essa festa tá recheada de mito. Putinho. Grande meio campo do Grêmio. Como é que tá o senhor? Tudo bom? Muito bem, graças a Deus. Tá prestigiando essa festa que o senhor tá gostando? Sim, maravilhosa a festa. A recepção boa, a organização boa e o Grêmio ganhando ainda. Melhor ainda, né? Não tinha como ser melhor. Me diz uma coisa, o senhor não é natural do Grande do Sul, né? De onde que o senhor é? Eu sou de Sergipe. Sergipe. Mas eu já tô aqui há 22 anos, já me considero um gaúcho. Já se considera um gaúcho morando há tanto tempo aqui? Com certeza. E me diz uma coisa, naquele 5x0 que teve contra o Palmeiras e naquele 5x1, como é que foi a recepção dos palmeirenses lá? Como é que foi a pressão? Foi tranquilo ou foi... Não, tranquilo não foi não. Foi uma pressão horrível, mas graças a Deus as coisas deram certo. Apesar de a gente tomar 5 gols lá, coisa que a gente não imaginava que ia tomar, mas o Jordel conseguiu fazer um gol lá e nós conseguimos passar em frente para a Libertadores. E conseguimos ganhar a Libertadores. E essa raça que o Grêmio tinha antigamente, o senhor acha que o Grêmio tá tendo hoje? O que o senhor acha do elenco atual do Grêmio? Eu prefiro não comentar. O time tá bem, graças a Deus nós conseguimos ganhar a Copa do Brasil. No ano passado, né, que já tava no tempo do Grêmio conseguir ser campeão de um título importante. E eles conseguiram. O Renato tá aí, tá dando continuidade ao trabalho dele. Eu acho que eles estão no caminho certo. Dinho, muito obrigado. Eu quero deixar aqui um abraço a todo o pessoal do Canal Viralata que acompanha, o pessoal da Querte. muito obrigado e que daqui em diante, muito sucesso e muita vitória na sua vida aí. Muito obrigado por nos conceder a sua entrevista. Tá bom. Obrigado pra vocês. Bom 2017 pra todos aí do Canal Viralata. Amém, amém. O senhor também. Muito obrigado. E aí, pessoal do Canal Viralata, da Querte. É com extrema satisfação e orgulho que hoje eu nunca pensei em conhecer. Esse mito, esse ícone do Grêmio, o Darley, eterno goleiro do Grêmio. Pô, eu vou até... Meu Deus do céu. Esse espera, esse eu garanto, ó. É muita emoção. É muita emoção, cara. Pô, olha outra aqui, presença ilustre aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Do fundo do coração, assim, ó. É pra se esconderar mesmo. Qual foi a sua sensação quando o senhor foi campeão em 95 contra um goleiro que foi, digamos assim, descoberto que nem o senhor, pra que poucos conhecem, né, a sua história. O senhor foi descoberto como um gandula e tudo mais. Qual foi a sua sensação de sair campeão naquela época lá? Bom, primeiro, o orgulho que eu tinha de vestir a camisa do Grêmio. De poder vestir, de ter essa oportunidade. E com essa camisa, a camisa que eu amo, do time do meu coração, o poder dar ao clube, ajudar a conquistar um título como a Libertadores, não tem nada no mundo que pague a alegria, a felicidade de conquistar isso. No clube que eu amo, vestindo a camisa que eu sempre sonhei, e um título tão importante da história do clube. Que maravilha. Só mais uma perguntinha. Eu sei que o senhor tem um compromisso, tem que sair chutado daqui pra Porto Alegre. É um homem cheio de compromisso, galera. É deputado federal, né? Exatamente. Me diz uma coisa. Hoje em dia, o senhor se sente completamente realizado, sendo até hoje um dos maiores ícones desse time, sendo um motivo de orgulho pra... Olha que eu me arrepio, cara. Oi. Sendo o maior orgulho, um dos maiores orgulhos da camiseta do Grêmio, do clube. O senhor se sente realizado hoje? Olha... Falta eu poder vestir a camisa de novo. Isso é o que eu mais queria. Por mim, eu vestiria a camisa do Grêmio até morrer. Mas, infelizmente, a gente tem o nosso tempo, chegam novos atletas, a gente continua torcendo. Mas me sinto muito orgulhoso de poder ter ajudado. Durante 15 anos, ter ajudado o Grêmio a conquistar títulos, ter ajudado o Grêmio a se tornar cada vez mais um clube. Um dos maiores clubes da história do mundo, do mundo inteiro. E vestir essa camisa é o maior orgulho. Por mim, eu queria estar vestindo sempre. No mínimo, aquela frustração é que eu sei que não dá mais pra mim vestir essa camisa. Mas eu posso dizer como torcedor... Aqui, mais uma. Eu posso dizer como torcedor, e tenho certeza que eu estou dizendo pelos artes, pelo filho dele, pra todo torcedor do Grande Sul e do Brasil e do mundo, que o senhor foi e sempre vai ser um ícone, um mito que já passou e perpetuou a história do Grêmio Futebol Porto Alegre. Eu é que agradeço. Isso é graça aí, caras como esse aqui. Esses vocês, gremista fanático, que nos dão esse carinho. E fazem com que mesmo depois que a gente não é mais atleta, depois que a gente já não veste mais a camisa do clube, tá aí participando, confraternizando junto. E vendo que esse carinho, realmente, tudo que a gente fez, tudo que a gente trabalhou, lutou, pra ajudar o clube a conquistar, valeu a pena. Por isso que a gente tá aqui hoje. Pra comemorar esses bons tempos, bons momentos que a gente viveu juntos e torcer pra que volte tudo isso de novo. Do fundo do meu coração, como gremista, como torcedor, como admirador, muito obrigado por tudo que tu já fez nesse clube, por tudo que tu já fez, tá? E leva aqui de Dom Pedrito um abraço do pessoal aqui do Consulado, dos Artes, do canal Viralata. E o senhor pode ter certeza que toda vez que o senhor vier em Dom Pedrito, o senhor vai ser muito bem acolhido. E vai voltar com certeza, espero lhe encontrar, Renan. Vou voltar sempre, até porque tem uma amizade com os Artes que vai além só da questão de Grêmio, um amigo que eu fiz. Vocês agora aí do Viralata, parabéns aí pela cobertura. Tenho certeza que vamos conversar muitas vezes ainda, bastante. Se Deus quiser, se Deus quiser, valeu, Gui. Dorço por isso. Vamos lá. Galera, conversei aqui com o maior goleiro de Grenais. Esse homem se transformava em Grenais. Darley, muito obrigado. Uma satisfação, obrigado. Muito obrigado. O prazer foi meu. Valeu. Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos levantar a mão. O céu é azul. E também pedimos a invocação de Nossa Senhora Medianeira sobre esse local de festa, mas sobre esse local também de fraternidade, de alegria. Que aqui a gente sempre possa se unir e se reunir para celebrar sempre as muitas vitórias do nosso time tricolor. Que Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, galera, termina o jogo 4x0 para o Grêmio e a gente está encerrando a nossa cobertura aqui no consulado. Eu queria agradecer novamente esse grande homem aqui, desculpa o trocadilho, mas que nos convidou aqui, que nos aceitou o nosso convite de cobrir. Cara, eu te desejo todo sucesso nesse consulado e o que depender do canal Vira Lata, tem todo o apoio aí. Eu agradeço o canal Vira Lata, a Quert, que está fazendo esse evento aí, promovendo essa cobertura bárbara aí. E agradeço a todos os pedritenses, quase 500 pedritenses que chegaram, não fiz a contabilidade, eu acho. Obrigado, mas eu acho que foi mais de 500. Um monte de veículos, centenas de veículos aí. Todo mundo que vem, Caixa Geraldo, Leidinho, Carlos Miguel, As Musas, ao Grêmio. E vamos nos associar no Grêmio, porque o Grêmio precisa. E vamos mostrar que Dom Pedro, tu é Grêmio e já é. Ao prefeito, ao vice, todo mundo gremista. É nóis. Obrigado. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo, sucesso. Aqui quem fala com vocês é o Edu, isso aí foi mais uma cobertura, a primeira de muitas do canal Vira Lata. É nóis, galera, fiquem com Deus. Um beijo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho